Equipes em campo, as equipes vão se estudando, tentando implementar sua ideia de jogo. Alan Patrick, pensa o jogo. Bruno Gomes segura, prende, Alan Patrick, vai pintar o cruzamento pra dentro da área. A posse de bola o Inter. Alan Patrick, de novo, jogando por dentro do jeito que ele gosta. Passe por dentro, entrou, hein? Quebrou linhas! Alan Patrick colocou pro Bruno, passe por dentro, olha o gol! Gol! Posição de impedimento, subiu a bandeira pro Alário. Até finalizar pro gol, fez o passe, Alan Patrick é batida! Bernabé já colocou pro Alan Patrick, vem mais Inter no ataque. Thiago Maia já tá lá na frente, vem passando aqui a opção também do Gabriel Carvalho. Bola, longa, bolão pro Alan Patrick, tentou tirar da marcação. Autoriza o árbitro, vem Alan Patrick, pé direito na bola. E vem o Inter, na velocidade, fez o passe, ajeitou a batida do Alan Patrick! Bernabé foi passando por todo mundo. E depois, Alan Patrick... É outro time. Parece que o ano do Inter começou... Tinga, tá bem marcado, segurou, prendeu demais, já perdeu. É o Internacional que fica com a bola e tenta acelerar com o Alan Patrick. Falta em cima... Ali o Alário bem marcado pelo Hércules. Alan Patrick, fechadinho. Alan Patrick na cobrança, pé direito na bola, segunda trave, sobe mais alto. Fez o passe, vem o Internacional buscando mais um ataque. Alan Patrick, segurou, soltou, vem o cruzeiro do Beira Rio, belíssima festa. Alan Patrick, pé direito, segunda trave. É alto, hein? Autoriza o árbitro, Alan Patrick na cobrança, na trave! Mercado! Aproveitar a sobra, mas não conseguiu. Ele não mexe na estrutura tática da equipe. Tanteio já autorizado, Alan Patrick, pé direito na bola, segunda trave. Tinha por ali a opção do Vitão, os dois no chão, tá valendo tudo isso. Mercado, Vitão na trave! Na sobra, o Inter na frente do placar de novo! Cobrança de escanteio, rebate, um pé de ganho danado. Bola na trave do Vitão! But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Sit me right there.